Olá, olha mais uma vez, antes de iniciar o vídeo, olha só minha camisa, vocês gostaram? By Draws Coração, Vionezona, criada por ela, depois visitem o Instagram, tanto da marca quanto dela, vocês vão adorar. Por pessoa, alto conteúdo, por marca, qualidade e originalidade. Mas enfim, vamos retomar aqui o assunto da receita de hoje. Vou ensinar para vocês um lanche prático, saboroso e nutritivo. Vai ser uns palitinhos de batata doce rosa. Dessa vez eu vou fazer ele de dois métodos. Eu vou assar. Uma na versão crua e uma na versão cozida. Aqui, como vocês estão vendo, temos nesse lado. A batata doce cozida e, nesse lado, a batata doce crua. Vocês podem utilizar outros tipos de batata. Vamos cortar ela no formato de palito. Pode cortar em qualquer formato. Agora, vamos passar para uma forma. A seguir, vamos adicionar óleo de coco a gosto e lambuzar o óleo de coco nas batatas. Agora, lambuzamos. Porvilhamos. Sal marinho a gosto. Agora, levamos ao forno pré-aquecido a 230 graus, 40 minutos e a diferença entre as duas batatas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos pedir Prideado. Antes de pedirdomo, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.